Vai começar, e lá vamos nós! Avança pela esquerda no campo de ataque, marcado pelo Patrick, dois jogadores que chegaram em meia competição. Alex Juan no cruzamento, bola desviada, a saída do goleiro, a primeira. Quatro minutos, comecinho de jogo, tá chegando o Brusque, tentativa do Gemerson na frente pra Guilherme Queiroz. Fez a proteção, Patrick. Ação direta no campo de ataque, procurando o Guilherme Queiroz. A bola bate, retorna do Brusque pela direita no avanço do Totti, levanta a cabeça, tenta a ligação na grande área. Dominou o dentinho, girou, bateu! Outro ponto, abriu os braços, levantou e marcou pelo que é a Edna. Mas ele não tá nervoso, né? Ele sabe que pegou no braço dele. Pé direito, correndo lentamente na direção da bola. Péu! Gol, gol, gol! Gol! Aqui na esquerda tá pedindo o dentinho. Na direita é quem recebe o Totti. O Brusque chega com muita gente de amarela no campo de ataque e cruzamento. Tá na cara do gol, o dentinho perdeu! Vem pra recuperação do contra-ataque, o Brusque dispara pela esquerda. Lá vai o dentinho, na velocidade. Na marcação do Michael, boa bola pra trás. Guilherme Queiroz passou de fora, bateu! Pra defesa de Axel Marden. Rafael Tavares avançou. Igor Bolt recebeu na grande área. Diego Torres bateu! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol do Amazonas! Autorização da arbitragem partiu. Diego Torres levantou. Direto! E agora essa tática. Saída do Mattson, entrada do Everton Bala. Avança pela direita. O Amazonas com o Patrick e cruzamento na grande área. Lá vem eles, Castar! Gol, gol, gol! Gol! Gol, gol, gol dele! Castar, artilheiro! Sassacraque do campeonato! Everton Bala levantou, fechado! No alto, o Michael cortou o rebote! Incrível a defesa do Marden! Aciona mais uma vez pela direita. Diego Tavares corta pra dentro. Toca pra trás. Potiguar cruzou. Tobinha de cabeça. Pra defesa do Edson Marden. Trabalhando a bola, procurando o contra-ataque. PH. Nossa, o Rodolfo Potiguar deu uma voadora. Vai tentando o contra-ataque. Patrick, foguinho por cobertura. A bola foi nas mãos do goleiro. Ajeitou com o peito do Matheus Algueira. Vai terminar! Vai terminar! O amarelo. Completa de exuberante beleza natural, cultura rica. Personificada pela majestosa onça-pintada. Camisa escudo aure negro. Vai acabar! Acabou! O Amazonas Futebol Clube é campeão das Férias P 2023. A onça-pintada mostra como se faz. 2019 nasceu. 2023 o primeiro título nacional. Parabéns ao Amazonas. Que campanha da onça-pintada. Vitória épica fora de casa. Chama de paixão, perseverança. Clube no arder. No coração do torcedor do norte do Brasil. Do torcedor amazonesse. Está a Amazônica representada com esse título da onça-pintada. O Amazonas é campeão brasileiro da Série C 2023. Representando a força. O espírito indomável. Enfrentando cada desafio. A onça-pintada é campeã da Série C. Time que nos lembra que o espírito esportivo e a determinação nos levam a alturas tão gloriosas. Viva o Amazonas! Tchau!